Vamos aqui então, a primeira neve na cidade de São Joaquim, aqui em Noto Açaí Catarinense. A primeira neve de 2019. A neve já começa a aparecer aqui em cima dos veículos na cidade de São Joaquim. Bastante turistas aqui na Praça Cesário Amarante. Temperatura agora na casa dos 5 graus negativo. Olha aqui o cheiro do carro aqui, olha como o carro branco deve ver bem, deve ver bem. Temos já aqui a ocorrência de neve neste exato momento aqui na cidade de São Joaquim. Estamos aqui próximo à área industrial da cidade, a poucos quilômetros do centro. E já temos aqui a formação de neve sobre a rodovia que interliga São Joaquim a Bom Jardim da Serra. Essas são as primeiras imagens de neve aqui de São Joaquim. A temperatura aqui está abaixo dos 3 graus. E é possível ver como os flocos de neve se formam aqui sobre a rodovia. São pequenos flocos de neve que começam a cair. Então elas ganham velocidade com a intensidade do vento. E temos aqui então o primeiro registro de neve na cidade de São Joaquim. É tão interessante que os pequenos flocos com a passagem do vento parecem bailar. Os carros começam a passar também pela rodovia, em busca da cidade da neve. A janela da neve abriu já no início da tarde desta sexta-feira. E segundo serviço de climatologia e meteorologia, essa janela já vai se estender até ao meio-dia de sábado. Então teremos uma madrugada toda com ocorrência de neve aqui na cidade de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense. É um frio bastante intenso. Confesso que é difícil ficar posicionado neste lugar segurando a câmera. Tudo começa a congelar. A sensação térmica sentida pelo vento fica em torno de menos 5 a menos 7. E é um frio realmente mutuoso. Então essas foram as primeiras imagens captadas aqui da neve na cidade de São Joaquim. Deverá nevar aí, mas durante a madrugada. E esperamos ver uma grande formação agora dessa neve se acumulando. Esperamos agora que esses pequenos flocos aumentem para termos ainda mais a visibilidade da neve aqui. Enquanto neva, nós aqui na cidade de São Joaquim temos formação também de estalactite de gelo nessas árvores. Este congelamento ocorreu ontem. A neve caiu hoje e as árvores ainda continuam congeladas. Estão frio. A gente até tentou ficar no carro com cobertor, mas está mais frio que hoje. Se não conseguiu... Se movimentar assim. Se movimentar assim, pode assim estudar. Então que se movimentar Рússia completa hoje em dia 3 ou 2 ou mais, Boa noite. Esse é o dia que as mãos a зрitorias da所 saída. Abertura